Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Nesse último sábado, por volta de 11h40, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia no SPA do bairro Galileia, zona norte de Manaus. A denúncia se tratava de uma tentativa de homicídio contra o menor Ismael Vieira, de 14 anos. Ele que é portador de paralisia infantil. A criança havia sido sufocada com sacos plásticos pelo padrasto Rosiel da Silva, de 44 anos. O que chama a atenção é que o menor se encontrava em reanimação no SPA. O padrasto foi preso e vai responder pelo crime de tortura. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.